Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, deixa eu conversar contigo. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família, uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou e eu também sonhei. Já está realizado o meu sonho, já tem um terreno lá, viu? No meio da floresta amazônica. Cachoeiras Residencial e Resort, vem, 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 vem logo viver a vida de verdade. Ah, os amigos estão todos lá passando o fim de semana, né? Patrícia, Wagner e meus cumpadres foram todos para lá. Cadê, menino? Lia, vamos embora fazer o chocolate, Lia. Bora. Gente do céu, meu Deus. Será que tudo vai ficar aqui com a gente? Vai. Nós vamos poder comer alguns pedaços? Sim, isso é um brau. Posso comer agora? Pode, é um brau. Depois eu vou comer, porque senão o irmão vai mandar fazer coisa, eu vou estar com a boca cheia de chocolate. Nós já temos aqui o quê? Então, nós temos o chocolate, em torno de 200 gramas para produzir uma casca. Que é esse aqui em barra, né? Sim, esse em barra. Que é o meio amargo mesmo? Meio amargo. Olha, só para agradecer o pessoal da Amar Valério que trouxe aqui os chocolates e trouxe você, para a gente poder fazer esse chocolate, ensinar para você que tem do outro lado. E muito obrigada pelos chocolates extras que vieram para a gente comer, tá? Principalmente por esse aqui, eu agradeço a vocês terem que... Obrigada, Thalinha. Eu que agradeço. Vamos lá. Quanto tempo a gente tem que deixar o chocolate? Para quem está em casa nunca fez, quer comprar a Amar Valério, as barras da Amar Valério para poder fazer. Eu já queimei o chocolate assim. Qual é o segredo para não queimar no micro-ondas esse chocolate? Derreter com calma. Então, o derretimento aqui, ele é um processo mais lento. Você não pode colocar a potência alta demais. Então, se eu tenho abaixo de um quilo, eu coloco 30 segundos. Aí, eu tiro do micro-ondas, mexe um pouquinho e repito o processo até derreter ele por completo. Entendi. Foi o que ela fez. Ela estava só vendo os pinho aqui do micro-ondas no intervalo. E aí, agora, se a gente já derreteu, o ponto é esse aqui, olha... Não, eu ainda vou terminar de derreteu. Ah, tu vai terminar? Ah, porque você está vendo que ainda tem uns quadradinhos aqui, olha. Tá, então vai. Como é que você vai fazer agora? Então, primeiro, eu vou começar pelo recheio aqui bem prático, que todo mundo pode fazer em casa. Então, não tem segredo esse recheio aqui. É só fazer a aplicação do leite condensado, do creme de leite e do pó, que é um preparo de sobremesa. É instantâneo, tá? Esse produto aqui. É só misturar na minha base aqui e deixar ele agir, a gente já vai ter um recheio. Então, eu vou mostrar como é rapidinho. Aqui na vasilha, eu já tenho um creme de leite, né? Utilizei a metade da caixa, um leite condensado e eu tenho aqui 12 gramas do produto. Então, eu vou só misturar aqui na minha vasilha. Eu coloco a metade do creme de leite. Metade das duas caixas, tanto do leite condensado quanto do creme de leite. O leite condensado eu coloquei inteiro e o creme de leite é metade, para ele ficar mais consistente. E aí, só é mexer. Caso vocês queiram fazer isso daqui na batedeira, esse processo, também pode. Ele vai se tornar um mousse, vai ficar bem cremoso. Já sobe cheio de morango, uma delícia. Aí tem limão, caso queira. Tem o maracujá também. Frutas vermelhas, né? Que são a nossa linha. E o limão também. Hum, delícia. Então, aqui, ó, eu vou mexendo ele. E aí, caso eu não queira mais continuar o processo... Tem maracujá aqui também. Sim, tem maracujá. Eu deixo ele agindo aqui. Ele vai ficar com a consistência mais firme aqui. Tá bom. Então, ó, já produzi. Recheio tá pronto. É rápido, é instantâneo. Tá? Esse recheio já está pronto. Já está pronto. Você já pode botar dentro do chocolate, esse recheio. Aqui, ele descansando um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. Tá? Então, já a gente vai mostrar pra vocês. Vai derretendo mais o pozinho, vai encorpando ali o creme de leite com leite. Descondensado. Tá bom. Aí, agora, vamos voltar pra nosso ovo de Páscoa, tá? Então, a primeira coisa a fazer é nós termos uma forma, né, de ovo. Tá bom. Então, no mercado, vocês vão encontrar vários tipos de formas, tá? Todos os tamanhos, para produzir os ovos de Páscoa. E aqui eu tenho uma de 250 gramas, tá? Que já vem com siliconezinho. Que torna o meu serviço mais prático, tá? Então, se eu fosse utilizar aquelas antigas, eu teria que dar vários banhos. Essa não, uma única aplicação, eu já tenho uma casca. Simples assim. Ah, você teria que fazer várias vezes, passa uma primeira, passa uma segunda. Como é que usa isso aqui? Desculpa, porque eu nunca vi. Eu via, normalmente, a pessoa colocando várias camadas. Banhar, várias camadas. Esse já vem composto, né? Aí a pessoa vai colocar o chocolate aqui só. Deixa eu só renovar isso daqui. Tá. A gente aplica o chocolate na marca, aqui da minha forma. E aí, depois eu venho com o meu siliconezinho, aplico em cima, vem com a minha basezinha aqui, ó. Ah, e ele espalha. Sim, aí eu comprimo ele aqui, aperto, viro ao contrário e já está pronta a nossa casca. Olha que lindo. Então, não precisa daquele processo de ficar tendo vários banhos, né? E manual, né? Era bem manual. Como era bem mesmo manual, hoje já tem o processo mais moderno e torna o processo mais fácil. E muito simples, né? Tem coisa. Então, nós temos aqui, então, o nosso chocolate, eu já tinha feito um pré-derretimento nele. Porque, como eu expliquei, se eu tentar derreter o chocolate muito rápido, a gente queima o açúcar do chocolate. Então, eu preciso fazer esse processo aqui de pouquinho. Então, eu coloco no micro-ondas, tiro, mexo, aí eu repito até derreter ele por completo. Aí, assim, você não aquece demais o chocolate, a cobertura. A gente só aconteceu comigo, gente. Queimou o chocolate? Ficou horrível e comeram assim mesmo, por consideração a minha pessoa. Queimaram. Porque desceu uma leve lágrima aqui dos meus olhos, dizendo, vocês não vão comer o meu chocolate queimado. E as pessoas comeram. Comeram? Então, agora você vai ver que é muito prático. O processo devagarzinho você consegue, sem problema algum, tá? Então, aqui você já pré-derreteu, né? Sim. E agora a gente vai derreter. Sim, aí agora eu vou colocar 30 segundos aqui no micro-ondas. E olha, é engraçado, porque eu vou mostrar aqui como é que ela vai experimentando se derreteu ou não o chocolate. Ela vai empurrando a colher, aí ela vê que derreteu um pouquinho mais, né, Lia? Vai empurrando um pouquinho a colher, vai vendo que vai derretendo um pouquinho mais. E aí você vai mostrar pra gente qual é a consistência ideal que o chocolate vai ficar, pra poder a gente colocar aqui nas forminhas, tá bom? Sim, porque se eu aplicar ele muito fresco, eu mal consigo espalhar o chocolate. Então ele tem que ter uma temperatura ideal pra ser aplicado na forma também. Não pode ser quente demais e também não pode ser frio demais. Entendi. Tentar um fluido assim, padrão. Pra ficar? Sim. Dois, um. Pronto, já acabou. É pra chamar o Hermes ainda assim, senão vai esfriar, ela vai ter que sentar de novo. Então vamos lá, é pra chamar o Hermes, não vou chamar porque você não... Isso, Fia, mostra ali naquela câmera do baixinho, nosso pequeno. Aqui nós temos ele pré-derretido, ó, eu vou mexer. E aí ele derrete por completo. Essa é a textura, né? Essa é a textura. Tá? Pronto. Então não precisa pré-aquecer demais, nem colocar uma potência muito alta, tá? Pronto. E aí aqui agora a gente vai botar na forma. Vamos colocar na nossa forminha. Então eu viro aqui ela ao contrário. Eu já deixo o silicone já na minha base. Eu seguro pra você. Fica assim, pra ser mais prático. E aí, gente, como eu falei, nós temos uma marca aqui, tá? Eu vou colocar esse chocolate na minha marquinha. Ah, é? Tem uma marca. Até encher a marca, gente. Até encher a marquinha. Peraí que eu vou olhar. Isso, calma, quase encheu, não? Já. Parei ele aqui. Ah, eu já ia ver, mas como é que ela vai saber? Tem uma marca. Tem uma marca que torna o processo mais rápido. Eu adorei isso. Aqui, antes de colocar o silicone, a gente precisa bater ele aqui, ó. Vou tirar o ar. Isso. Eu sei tudo de chocolate. Tá vendo? Já pode produzir. Aí, gente. Agora, tirei o ar. Aí nós vamos pegar a nossa forminha já com silicone. Tá, e o silicone? Sim. Já coloca ela aqui pra facilitar. Eu não posso colocar a minha mão aqui em cima. Não? Assim no sentido de afundar com os dedos. Certo. Eu preciso juntar as duas formas aqui e fazer esse processo, ó. Pela lateral. Pela lateral. Pando de um olharzinho. Sim. Aí eu vou, ó. Observa que o excesso de chocolate que eu coloquei... Vai sair na forma. Ele sai pra lateral. Então, não preciso apertar aqui a minha base. Certo. Senão, eu... Vai deformar. ...buracos no ovo de pasto. Isso, tá. Feito isso, ó. É só virar ele ao contrário, gente. Vira ele ao contrário. Aí, agora que vai ser o processo de cristalização. Eu preciso levar esse produto pra geladeira. Uhum. E pode ser no congelador também, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando com a cobertura. E aí você tem que deixar ele ficar transparente. Ó. Onde eu mostro? Ali, nessa daqui. Observe que aqui ele tá escuro, a minha cavidade. Uhum. Quando ela ficar toda transparente na geladeira, vocês já podem remover. Tá bom? Tá pronta. Ah, aqui ela vai ficar com o desenho do silicone. Como se você tivesse descolado do plástico. Sim, transparente. Vai ficar transparente. E aí já indica que tá pronto. Eu não posso deixar tempo demais após isso na geladeira. Tá bom. Vamos lá. Nari, leva isso aqui lá pra geladeira que a gente vai mostrar daqui. Vamos levar pra não desperdiçar isso aqui, né? Vamos botar que a gente tem uma geladeira. E Nari vai levar lá pra geladeira. Leva lá pra geladeira porque é obviamente que ele ia estar preparadíssimo e trouxe um já pronto. Já, já está aqui. Claro, graças a Deus. Meu Deus do céu. Pronto, tá aí. Ó, gente. Aqui o recheio, ele ficou mais consistente. A gente pode pegar nesse aqui? Pode. Mostra ali na câmera que a Lia é mais habilidosa, né? Vou pegar aqui nas gordinhas que a gente não pode pegar... Ficou assim, ó. Em contato com o ovo, né? Então aqui nós temos ele já pronto. Ok. Tá? Pronto. Agora vamos botar o recheio. Isso. Aqui, vocês podem trabalhar o recheio que vocês quiserem, tá? Desde um doce cozido, um recheio cremoso, um mousse. Bolo. Eu posso colocar bolo também, posso colocar brownie. Então vocês podem usar a criatividade de vocês e construir o recheio desse ovo. Então, quando criar um cardápio, tem vários sabores, tá? Aí você vai colocar agora esse recheio de morango. Sim, eu já trouxe o brigadeiro pronto aqui. Tá bom. Então eu vou complementar, eu vou fazer um misto, né? De brigadeiro e morango, tá? Então a gente vai começar aplicando o brigadeiro aqui. Ok. Certo? Já coloquei ele na minha manga. Isso. Então com a manga fica mais fácil o meu processo aqui, ó. Como é o nome? Manga de confeitar. Manga de confeitar. Sim, ela facilita aqui a aplicação. É um saco que você jogou o negócio lá dentro, né? Isso. Olha aí, ó. Eu vou pedir rapidinho só pra você ver dentro como é que ela tá decorando. Fica bonitinho. Pronto. E aí, se eu quisesse agora complementar com bolo, eu poderia. Bolo de cenoura, né? Porque cenoura é verdura, né? A gente pode, é saudável e não engorda. Aqui, como eu falei, se eu fosse aplicar bolo, seria agora, né? No meio, tá? E agora eu vou utilizar aqui o meu de morango. Vou pegar uma colherzinha aqui. Como eu mostrei anteriormente, ó, agora eu já tenho ele. Ele tá mais consistente. Mais consistente, ó. Muito bom isso aqui, viu gente? Então já é um recheio instantâneo, prático, todo mundo pode fazer, tá? E aí você vai jogar lá o morango. Isso. Agora eu vou complementar esse meu ovo aqui com o meu recheio de morango. Criança ama, né? Brigadeiro com morango. Ama. É impressionante como criança gosta de morango, gente. Eu gosto também. Também amo. É uma opção bem... Eu vou experimentar, Ivan. E aí a gente chama o Emerson agora, né, Ivanildo? Cadê a colherzinha pra eu experimentar, gente? Vou pegar a colherzinha que tá ali do lado. Peguei ela pra cima. Ó. Então aqui já fiz, já coloquei o meu recheio, tá? O recheio prático. E olha só como é que fica. Você vai decorar com alguma coisa aqui em cima ainda? O que você vai colocar? Eu vou colocar um brigadeiro que eu já trouxe pronto aqui. Tá aí, ó. Mas poderia ser o confeito, né? Frutas, o que vocês desejarem mesmo, tá? Enquanto você aplica o brigadeiro, pode ir aplicando e vai explicando o curso. Vai fazer onde? De como é que funcionam os cursos que vocês promovem? Tem algum calendário pra pessoa procurar? Sim, temos. Então nós desenvolvemos um trabalho, né, mensal. Tem um projeto Fácilucre, né? Então todos os meses, durante o ano inteiro, nós trabalhamos nas principais lojas de Manaus com cursos, né? Capacitando as donas de casa, né? Que precisam de uma renda extra, né? Certo. Então nós temos no mês em torno de seis a sete aulas mensais, tá? E onde é que a gente vê os dias e tudo? A divulgação tem no Instagram? Tem no meu Instagram, divulgação também. Tem no WhatsApp, manda também nos grupos também. E nas lojas, né? Esse é o telefone do WhatsApp que você tá acompanhando aí na sua tela. que é do... Esse telefone é do Paulo, né? Que é da Mavalério, pra poder informar você quais são os cursos e onde serão ministrados os cursos. Então você que tem interesse, liga pra esse telefone pra participar. E está pronto o nosso ovo! Está pronto o nosso ovo. Sobre o brigadeiro, não quero que ninguém chegue aqui perto, por favor, tá? Olha só, não vou nem comer, gente, porque dá até pena de comer, olha só. Rápido e prático, né? Muito obrigada, Lia, por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe da Mavalério que veio aqui. Quer deixar algum recado pra todo mundo aí? Quer convidar alguém pra comprar? Onde é que vende os chocolates da Mavalério? Então, como eu falei, nós estamos nas principais lojas de Manaus, de confeitaria. O meu convite pra vocês, que desejam, né, obter uma renda extra, se capacite, tá? Então a gente tá em todas as lojas, todos os meses. Pode se informar nas lojas também, que eles têm nosso calendário de aula. Então a gente tá lá pra atender todo mundo. Obrigada, Lia. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Agora a gente vai ficar com o Emerson Santos. São 11 horas e 54 minutos, um minuto oferta. E que vai falar também um pouquinho sobre chocolate. Vai, Emerson! Eu estou aqui, é claro, na Tropical Multiloja, Tropical Multiloja aqui do centro de Manaus. Estamos ao vivo e olha só que bacana esse setor, esse espaço especial que você vai encontrar aqui. São pra ovos de páscoa. Olha só que bacana, são as embalagens pra você confeccionar o ovo de páscoa a partir de R$ 8,50. E tem muito mais pra você. Aqui, olha essas outras embalagens que nós temos aqui também de R$ 1,00, gente. Isso mesmo, R$ 1,00 você vai encontrar aqui. Tá barato demais, hein? E principalmente pra você que tá assim desesperada, desesperado, porque domingo está chegando, domingo de páscoa, Felipe. E o telespectador, telespectador, ele disse assim, dá tempo de comprar ainda? Com certeza, a gente vai estar atendendo aqui até no domingo de páscoa, a gente vai estar atendendo. No domingo? Na loja do Via Norte. Ah, sim. Porque o shopping abre todos os domingos. A gente vai estar atendendo lá com a mesma variedade. Mas aqui no centro, amanhã a gente vai estar com o horário especial de até 5 da tarde. Então, você que tá deixando pra última hora, corre que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Agora dá uma olhadinha aqui, no início do mês nós começamos a mostrar as barras, tá? Essa montanha de barras, viu? Olha só a quantidade que tem, viu? E não tem mais. Então, corre, dá tempo hoje, até 1 da tarde. Amanhã, sabadão, você tem que liquidar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E os preços, Felipe? Bom, tem barras a partir de R$ 12,95. Então, isso é... R$ 12,95? R$ 12,95. Muito barato. Barato demais. Tinha que ser, né, gente? Esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque o menor preço, a facilidade e a quantidade em produtos, você encontra na Tropical Multiloja. Agora, Camille, please. Temos aqui também essa linha aqui, não é isso, Felipe? Que nós temos aqui na loja. E é claro, pra você aproveitar hoje mesmo. Ainda temos, não é isso? Ainda temos. A linha Kalebo. Pra quem quer gourmetizar, quem quer um produto de maior qualidade, você também tem essa opção. Pronto! Então, vem pra cá você também. E tem também as embalagens. Embalagens, que lugar maravilhoso, hein? Aqui você encontra tudo. Embalagem, cestaria, forma, chocolate, tudo do Praça Páscoa. Fazer com a família ou pra vender? Pronto! Então faz o seguinte, daqui a pouquinho eu volto pra falar mais desse setor especial, que é domingo, viu, gente? Então dá tempo de você vir aproveitar, comprar e economizar. Sábado até que horas? Até as 5 da tarde, a partir de 8h30 da manhã, hein? Então pronto! Márcio, eu volto contigo nos estúdios. Daqui a pouco eu volto diretamente aqui da Tropical Multiloja, aqui no centro de Manaus, da Praça... Terreira Aranha. Então pronto, é contigo, daqui a pouco eu volto. Obrigada, Emerson Santos! A gente continua no centro da cidade, fala da Sexta-feira Santa e a procura por pescado só aumenta no comércio. Vitor Gouveia que traz os detalhes. Bom dia, Márcio! Bom dia a todos que assistem ao programa da comunidade. Olha só, Márcio Alasmar, estamos aqui na Feira da Manaus Moderna para pegar os atrasados da Semana Santa. A gente já conhece os atrasados do Enem, que acabam perdendo a prova e hoje nós viemos pegar os atrasados da Semana Santa. Sexta-feira Santa e ainda tem muita gente aqui na Feira da Manaus Moderna comprando peixe. Eu vou pedir para o Davis Alberto dar uma geral, mostrar que a feira está lotada, Márcio Alasmar. A gente vai conversar aqui com alguns feirantes para saber como é que foi a movimentação nessa Semana Santa. Bora ver quem que vai brilhar agora, quem que vai ficar famoso. Como é que é teu nome, campeão? Como é que é teu nome? Não ignora a gente não, cara. Como é que é teu nome? Fredson. Fredson, como é que foram as vendas da Semana Santa? Foi bom. O que mais vocês venderam aqui? Jaraqui. Vendi um monte de Jaraqui. E qual é o preço do Jaraqui? Está 10 por 20 o Jaraqui. 10 por 20? É. Beleza, olha aí, o Fredson falou que o mais vendido aqui, Márcio, foi Jaraqui. Vamos tentar, vamos andar aqui na feira para tentar falar com as pessoas que estão comprando os peixes aqui, ó. Vamos entrar. Márcio, a gente vê aqui, ó, Pirarucu. Olha o preço do Pirarucu. O filé da peça aqui do Pirarucu, 15 reais o quilo. Também tem essa peça aqui, ó, 17 reais o quilo. Aqui tem essa aqui de 14 reais. Do outro lado, ó, o Davis vai mostrar. Tem tambaqui. Olha o tamanho desses tambaquis, Márcio. Está muito bonito. Está procurando peixinho para a Semana Santa? Sim, sim. Qual é o que você está tirando foto? A gente viu que está tirando foto aí do tambaqui. Tem que descobrir se é peixe de rio ou é peixe de viveiro. Aí tu mandou para quem aí? Na mulher, aquela que entende de peixe. Olha aí, Marcelas, uma mulher dele que entende de peixe. Então, ele mandou no WhatsApp dela para perguntar se ela é de rio ou de viveiro. Ela vai responder daqui a pouco. Isso, isso mesmo. Mas vai levar um tambaqui. Estou pensando ainda. Está pensando. O preço não compensa não, está muito caro. Olha aí, Marcelas, uma. Tem gente que fala que está caro, tem gente que fala que está barato. Mas é isso, a procura por peixe, pelo pescado na Semana Santa foi intensa. Mais de 10 toneladas de pescado foram vendidas aqui na Feira da Manaus Moderna. E os feriantes estão sorrindo a toda a felicidade do feriante. Dá um sorriso para a gente. Eita, ganhou muito dinheiro na Semana Santa. Então é isso, Marcelas, uma. Esses são os atrasados da Semana Santa, que estão comprando o seu peixinho aqui para comer mais tarde, comer no domingo também e passar uma boa Páscoa. Eu desejo a todos aí uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa e que Deus abençoe a todos, Marcelas. Mas você também. Eu vou levar teu jarar aqui, porque falaram que tu gosta de jarar aqui. Volto com você. Obrigada, Vitor. Veio. E Vitor disse para a gente que o homem mandou a foto para a esposa e a esposa respondeu dizendo qual era o peixe, né? Homem bem mandado. Isso aqui é bom. Agora, infelizmente, todo mundo está imbuído. Um homem inteligente não vai comprar briga com a mulher. O Ivan está dizendo que é um homem inteligente, inteligente. Olha, gente, deixa eu trazer para você. Enquanto tem gente lá, todo mundo comprando as coisas de Páscoa, planejando os almoços com a família, enquanto o nosso repórter Vitor Gouveia apurava essa situação da venda dos peixes, ele flagrou uma briga entre dois homens, onde um deles, que usava a tornozeleira eletônica, ameaçou o outro de morte. Olha só as imagens que você está acompanhando aí. Olha, ele com a barra de ferro na mão, querendo brigar com o outro lá que está de mochila. Olha isso. Olha o estado de ânimo do indivíduo. Olha o estado de ânimo do indivíduo que está com a tornozeleira eletrônica. Olha lá. Olha isso, olha isso. Vê se a pessoa está querendo recuperação. Vê se a pessoa está querendo se livrar dos problemas e viver uma vida tranquila, na paz, na tranquilidade. Vê se tem condições isso, gente. Olha a confusão que ele causou com o homem. Olha lá a mulher tentando acabar com a briga. Gente, que situação. Isso aí não sei se é filho, viu? Pode ser filho dela. Pode ser algum parente, sei lá, né? Para ela estar se metendo desse jeito. Bom, então era dela esse pedaço desse maconho de madeira. Ele tirou a estaca da barraca, olha, para poder arrumar a confusão. Ele tirou a estaca da barraca. Está querendo recuperação? Está querendo melhorar na vida? Está nada. Está querendo brigar com as pessoas e acabar com a vida. Vamos lá que o Emerson Santos, vamos embora mudar de assunto. Vamos embora continuar nesse clima de tranquilidade, de meditação, de reflexão. Emerson Santos, traz mais dicas para a gente no Minuto Oferta. Bom, eu continuo aqui na Tropical Multiloja para você, é claro, aproveitar e economizar todas as nossas novidades. Estou em setor aqui, muito bacana de vasos, gente. Cada peça, uma mais linda do que a outra. E também flores. Olha só a quantidade de flores que você vai encontrar aqui para você colocar aquela mesa linda na Páscoa, no Domingão. Eu fui convidado aí para um café especial no Domingão, né? Um café maravilhoso, um café tradicional em nossa cidade. Mandar um beijo, agradecer pelo convite. Não sei se pode falar o nome dela, mas agradecer o convite. Que domingo estarei num café, viu, Felipe? Café top, um dos melhores da cidade, viu? É, e com certeza uma mesa linda. E você também pode comprar aqui na Tropical Multiloja para montar aquela mesa especial. É um dia especial, né? Com certeza, é um dia de confraternizar com a família, né? É a ressurreição de Cristo, então é um dia que a gente aposta que as pessoas sentem em casa, além de trocar os ovos, compartilhem do dado a ressurreição de Cristo, que isso é uma dada importante para o ressurgimento de novas oportunidades, de novos bons sentimentos. Maravilha! Inclusive eu e a Márcia do Asma fomos convidados, tá? É o seguinte, nós temos aqui essa mesa, mesa de delícias. Mesa de delícias da Cical, Kalebo, que é a cobertura da Cical também para quem quer um produto mais acessível da marca. Ela também tem a linha de cobertura, então a gente trouxe para Manaus essa linha dia a dia e a linha mais da Cical Kalebo. Quem quer realmente um gosto diferenciado de cobertura, um gosto diferenciado de ter esse saborzinho do chocolate, também tem essa opção, né? Elas têm barras aí, ó, a partir de R$17,40. R$17,40, né? R$17,40. Então são preços também super acessíveis para que você ainda tenha esse último momento para fazer seus ovos, você também tenha essa opção. Maravilha! Olha, são endereços da sua economia também, tem no Via Norte e também no Domingão, não é isso? Com certeza, a partir das 14 horas, que é o horário de funcionamento do shopping, e aqui na Terreira Aranha, hoje até uma hora e amanhã, a partir de 8h30 da manhã. Maravilha! A sua mensagem de Páscoa? Bom, a gente, em nome da Tropical, queria desejar uma feliz Páscoa para todo o nosso público, todo esse cliente que pôde vir aqui compartilhar um pouco do que a gente traz para a cidade, para que você tenha uma boa oferta de produtos, você tenha uma variedade de produtos, e que esse Domingo de Páscoa seja especial, seja um momento de ressurreição, não só de Cristo, mas também dos bons sentimentos. Maravilha! Obrigado, viu, Felipe? Feliz Páscoa para você e para todos vocês aqui da Loja e Clientes também! Olha, no estúdio, já está lá todo mundo, viu? Os apresentadores estão... Estão me aguardando? É? Eu estou indo para o estúdio aí, viu, Márcia? Aguenta aí, aguenta aí! Daqui a pouco vocês vão descobrir quem foi que eu tirei, né? Nesse Amigo Doce, essa brincadeira maravilhosa, valendo mil reais, hein, Márcia? Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson, que o negócio está instalado aqui, que o pessoal do Naneira está querendo encrencar comigo! Será? Será? Está todo mundo aqui, Emerson, a gente está só te esperando, todo mundo aqui já com seus ovos de chocolate, tem uns ovos maiores, outros menores, já tem torcida, e a gente vai estar aqui para poder trazer para você o resultado dessa super promoção, parece que tem gente que já acertou lá no Instagram, quem tirou quem? Nós não sabemos ainda, a gente só deu que fica um para o outro, né, Juliana, né, Gabriela? Só diga, só concorda com a cabeça, porque... Abre a tua boca! Estava comendo chocolate agora há pouco, vamos lá para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, vai lá no Instagram, que tem gente que já acertou, quem tirou quem? não está mais valendo, foi 11h20 o último horário, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, Emerson, corre para cá que a gente está te esperando!